Pensando eu vejo meus velhos tempos Aonde um burro me derrubou Vejo a boiada longe despontando Vejo a poeira levantar do chão Numa janela alguém me olhando Minha donzela acenando a mão Também me vi laçando um mistiço Chegando a espora em meu alazão No pensamento eu vejo tudo ir Lidar com o gado foi minha paixão Eu vejo a cruz do finado cardoso Que há muitos anos que já se foi Ali morreu ele e o garboso Numa ribada laçando um bolo Vejo uma árvore seca por um raio E os papagaios voar de dois Vejo a vazante do ripané Naquelas vás e as colhetas de arroz O meu patrão era bom no dinheiro Eu recebia todo fim de mês Vinha chegando o mês de janeiro Aproximando as festas de rei Naquelas festas o povo animado Alembro os carinhos que alguém me fez É este alguém que vive ao meu lado Todos meus agrado eu lhe dediquei Aproximando as festas de rei Obrigado.